Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta para mais um episódio do Lente 100 Milímetros. E hoje a gente vai falar de um filme que foi um sucesso de bilheteria, mas que curiosamente conseguiu ser bom, provando que dá pra unir essas duas coisas. Então a gente vai falar hoje de Top Gun 2, Maverick. E como o Tom Cruise no filme precisa do seu ala, eu também preciso do meu, que tá aqui, né? Olha que cara... Qual que é o seu codinome, Walter? Você tem um? Não tenho, cara, infelizmente não tenho. Eu gostaria muito de ter um codinome maneiro como Maverick ou Iceman, por exemplo, mas não tenho, infelizmente não tenho. Não, uma pena. E aí, gostou do filme? Você assistiu o primeiro que eu, né? Eu demorei pra assistir. É verdade, eu assisti no final de semana de estreia, né? E cara, adorei, assim. Meio que eu já esperava que fosse gostar bastante do filme, mas foi diferente, eu gostei muito. Melhor que o primeiro? Ah, eu acho. Bem melhor, né? Eu acho bem melhor. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar com relação ao filme, assim, é a importância do Tom Cruise enquanto astro de cinema, né, cara? Tipo, é impressionante, aos 60 anos, a maneira como ele emerge, assim, uma áurea totalmente diferente, assim. Realmente, eu pesquisando sobre filme, lendo, assim, sobre a carreira do Tom Cruise, né? Muitos críticos falavam a respeito da maneira como ele faz cinema, ele gosta o tempo todo de estar sempre à frente no jogo dele, né? Então, tipo assim, ele precisa sempre fazer o filme da maneira como ele imagina que o filme precisa ser feito. Porque é dessa maneira que ele se sente bem, é dessa maneira que ele consegue transpor quem ele realmente é. E eu acho isso fantástico, cara. E é impressionante essa questão, tipo, como que o nome Tom Cruise, ele consegue, tipo, ele traz consigo toda uma bagagem, todo um peso, né, cara? É muito interessante. Isso e há muito tempo eu não via, cara, isso, assim, com relação a um grande filme de ação. Então, realmente, é de se pensar, assim, né? Como que essa estrutura do cinema atual, ela modificou essa questão dos astros, né, de cinema e tal, as grandes estrelas de Hollywood e tudo mais. Não dá pra saber o que ele faz, né? Porque ele tem 60 anos, ele se banha no sangue de inocentes, ele faz o quê? Sabe? Ele bebe licor de unicórnio. Não dá pra saber que o homem, assim, tá na crista da onda, né? Pelo amor de Deus, fisicamente e até dramaticamente falando. Porque ele tá super bem no filme, né? Também que é um papel que ele já tá acostumado, né? Tá super à vontade no papel. Mas eu queria destacar o físico do Tom Cruise nesse filme, que tá incrível, né? É de deixar inveja em várias pessoas. Exatamente. Não só o físico dele, acho que o físico de todos os que estão no filme, né? Sim. São, são... Que é isso que também é uma característica desse filme, que é oriundo do filme, do primeiro filme, né? Que é, tipo, um filme que exalta toda... Ah, ele é uma ode à masculinidade, né? Convenhamos. Esse até menos que o primeiro, eu diria, né? Mas ainda assim, é um filme que o tempo todo ele evoca, né? O filme original, o tempo todo ele evoca esse período, né? Dos anos 80, em que essa masculinidade exacerbada era algo que era comum e era algo aceitável até na época. Primeira coisa, assim, tem que ver no cinema esse filme. Esse é um filme pra ver no cinema, cara. Porque, assim, som, experiência, você fica, assim, imerso, parece que você tá dentro de um jato de um F-18, cara. E é uma loucura. Exato, exatamente. Eu concordo plenamente com o que você diz. E, assim, realmente, eu diria que, assim, há muito tempo, cara, há muito tempo eu não ficava tão feliz, eu não ficava tão satisfeito numa experiência dentro de uma sala de cinema. É curioso pensar que, tipo, há tanto tempo o cinema não tinha um grande blockbuster, como é o caso de Top Gun, né? Que não tivesse linhas temporais causando confusão mental nos espectadores, personagens que surgem aqui e desaparecem a colar, sabe? O dinossauro geneticamente modificado. Exato, exatamente. Então, assim, tudo que o filme tem pra te oferecer, ele trata de te oferecer no período de tempo de duração do filme, no pouco mais de duas horas de duração que o filme tem. Então, assim, é uma experiência muito significativa, é uma experiência muito boa, que eu, particularmente, não tinha há muito tempo dentro de uma sala de cinema. E é curioso você observar, também, a própria reação da sala de cinema, né? As pessoas que estão ali, que tecnicamente não são um público que costuma ir ao cinema, é um filme realmente diferente, assim, é um filme que realmente me transportou pra uma época em que eu não vivenciei, obviamente, né? Mas, assim, que eu gostaria de ter vivenciado, porque os anos 80, ele realmente é uma década, assim, que, né? Culturalmente falando, é uma década muito expressiva e tal, muito importante. E esse filme, ele traz isso, de certo modo, né, cara? Ele trouxe algumas questões que são inerentes a esse período de época, assim, e eu, nossa, gostei muito, cara. E trouxe, sério, eu concordo com você. Primeira coisa, eu concordo, assim, com a palavra que você usou várias vezes. É uma experiência, cara. É uma experiência. Eu concordo que, assim, ela transporta um pouco o público de hoje pros anos 80, que é uma época áurea da cultura pop, né? Pop, em geral. Só que eu acho que também consegue deixar essa cultura dos anos 80 trazer ela pros tempos atuais. Porque eu acho que consegue conversar com o fã de Top Gun, o primeiro, o original, mas também consegue conversar com esse público novo. Com certeza. Que talvez até nem tenha visto o primeiro filme. É, sim, exato. É importante ressaltar que muitas pessoas não viram, né, o filme de 86, dirigido pelo saudoso Tony Scott. E, realmente, esse filme, cara, ele traz, assim, consigo toda essa questão que a gente já falou, né, sobre essa questão cultural mesmo, né? E é interessante que ele corrige alguns problemas do primeiro filme, né? Algumas questões que são, hoje, são mais socialmente discutidas, né? E que esse filme, ele aborda de uma maneira diferente. Justamente reconhecendo que o primeiro filme talvez tivesse errado a mão ali em certas questões, né? Então, isso é muito interessante, porque além de ser um bom filme, um filme que, ao mesmo tempo, consegue evocar o filme anterior, mas que, ainda assim, traz algo novo e traz de maneira diferente, né? E corrige os erros do passado. Então, isso é sensacional, cara. Cara, e partindo do que você falou agora há pouco também, de que, assim, ah, não é um filme que precisa de linhas temporais e universos. Cara, o roteiro é feijãozinho com arroz, cara. Eles têm que fazer uma missão e treinar pra missão, só, sabe? E, sabe, um bom filme não precisa de um roteiro elaborado, sabe? Um bom texto, ele pode ser simples. E como é o caso aqui. Desde que bem feito, desde que bem estruturado. Ele é um feijão com arroz, mas ele é o feijão com arroz da sua avó de domingo, sabe? Quando era de Natal. Então, tipo, é um ótimo feijão com arroz. E, cara, assim, pra terminar, assim, a questão da experiência, eu acho que, assim, se você... Aí eu vou falar em nome dos homens agora. Sim. Porque eu não posso falar em nome das mulheres. Se você não saiu do cinema querendo deixar só o bigode, passar no camelódromo e comprar um high-band de 20 reais, acho que você não vivenciou a experiência de Top Gun. Porque eu pensei nisso. Eu queria fazer isso. Só que o modo de medo de tirar a barba não demorava pra crescer. E aí eu não fico tão bonito quanto eu sou sem barba. Então eu não fiz. Mas fiquei com vontade. Cuidado. Por isso que eu não vou ver Top Gun de novo. Porque se eu ver de novo, infelizmente... Mas esteticamente falando, ele é um filme que realmente ele dita padrões, né? Foi assim com o anterior e tem sido assim também com o... Aparentemente tem sido assim também com esse recente. É, por isso que eu disse que ele traz a cultura dos anos 80 e conversa com o pessoal de hoje em dia, né? Bom, mas pra quem nunca ouviu falar de Top Gun, então por favor, faça as honras. A Sinopse Rápida. Desse filme? Desse filme. Ah, o Maverick, que é o interpretado pelo Tom Cruise, ele é um super mega piloto de caças, só que ele não consegue a promoção pra se tornar capitão, eu não sei, as patentes do... Exato. Ele não consegue, ele não quer, né? Exato. Ele tá no lugar que ele acha que ele deve estar. E aí tem uma super missão que ele precisa treinar os Top Guns. Uma missão impossível, eu diria. É, uma missão impossível, que conversa com outra série de filmes dele. Outra franquia do Tom Cruise. E ele precisa treinar esses cadetes, esses alunos aí do Top Guns, que são os melhores dos melhores pilotos de caça do mundo, só que acima dos melhores dos melhores tem o Tom Cruise. E aí ele tem que elevar o nível desse pessoal pra eles conseguirem completar essa missão que, a priori, parece impossível. Parece impossível. E aí é o treinamento e a execução da missão. Exatamente. E perante esse plot extremamente simples, o filme consegue entregar uma, novamente, uma experiência incrível. Vale ressaltar também, né? A gente já falou sobre a figura, a persona do Tom Cruise, mas é engraçado. Engraçado não, mas assim, engraçado e curioso, na verdade. Como que uma das principais exigências dele pra voltar a filmar essa sequência do Top Gun e tal, sempre foi a questão dos efeitos práticos. Ele não queria que o filme se baseasse única e exclusivamente em efeitos gráficos. É claro que, hoje em dia, todo e qualquer filme, é necessário intervenção de efeitos gráficos. Ainda maior ou menor quantidade. Mas, nesse caso em específico, é em quantidade quase que... Nula. Nula, porque, tipo, muitas das cenas de ação envolvendo caças e tal, efeito prático. Não, e eu tava vendo uma entrevista que ele deu pra Ellen DeGeneres, sabe? Que é um programa americano, um programa americano. E, cara, eu me senti um retardado, porque, assim, ele tem, acho que, oito ou nove carteiras de habilitação diferentes. Tipo assim, uma pra cada avião. Que ele pode pilotar e eu não tenho nem de moto. Então, assim, cara, o cara é bonito, é velho e tá com um corpo maravilhoso. O cara tem 50 carteiras. Complicado com o Tom Cruise. E é interessante como tudo é filmado de uma maneira que você... Ela é imersiva, né? Você parece que você tá ali, né? Eu acho que, assim, é o mais perto do que uma pessoa que nunca pilotou um F-18, por exemplo, vai conseguir ter de pilotar, de tá ali na cabine de um caça, né, cara? Realmente é fantástico, assim. É um negócio, assim, fora da realidade, assim, até. E o elenco, cara, eu gosto muito... Eu já comentei com você, eu gosto muito do Miles Teller, cara, que interpreta o filho do Goose, né? É, sim. Como é que é o codinome dele? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Eu vou dar um pra você, no final do episódio. É, então... Não, o Miles Teller, cara, ele já havia aprovado, né, a capacidade... Brewster. Brewster, exato. Ele já havia aprovado a capacidade dramática dele, né, em um filme que eu gosto muito, de 2014, que é o Whiplash, que inclusive fica aí de sugestão, um ótimo filme. Mas o Tom Cruise, por sua vez, novamente, eu preciso falar sobre ele pra falar do Miles Teller, ele foi sagaz, porque recentemente a gente teve no cinema, vou utilizar essa expressão, não sei se é uma expressão correta, mas acho que se aplica aqui a situação. Uma passagem de bastão, né, de grandes astros pra astros mais novos, de uma geração pra outra. Então foi assim, por exemplo, com o Sylvester Stallone e o Michael B. Jordan, com o Creed, né? E também foi assim, bom, enfim, atualmente tem sido assim com várias personas, assim. E no caso do Tom Cruise, ele escolheu alguém que é assim, é extremamente talentoso, mas não o suficiente pra ofuscar o Tom Cruise no próprio filme, entendeu? Então assim, ele tá lá, ele é super talentoso, ele manda muitíssimo bem. Mas você acha que, dramaticamente falando, ele não é melhor que o Tom Cruise? Talvez até seja. Porque eu acho que é, eu só acho que o Tom Cruise é uma figura maior. É, então, talvez até seja. Mas assim, o papel que foi dado a ele... Ah não, sim. Entendeu? Então, nesse aspecto é muito interessante, porque no caso, por exemplo, do Creed que eu citei, o Michael B. Jordan, ele rouba a cena, né? Tipo, o filme é dele, não é? O Sylvester Stallone, obviamente, tá lá, né? Com a figura do Rock e tal. Mas os holofotes estão todos voltados para o Michael B. Jordan. Nesse caso, não. Por mais talentoso e por mais incrível que o Miles Teller seja, o filme sempre vai voltar pro Tom Cruise. Isso é verdade. Mas assim, fora o Miles Teller, né? Tipo, eu acho que toda a galeria de personagens desse filme é bastante interessante, né? Tem a adição de uma mulher, que também é piloto de caça. E assim, é muito interessante que o filme não fica o tempo todo batendo nessa tecla da representatividade e tal. Tipo, assim, ela tá lá, ela é tão boa quanto todos os demais e todo mundo está ciente disso, né? E o filme não fica tocando nisso o tempo todo, né? Ela simplesmente tá lá porque ela é tão boa quanto qualquer outro homem que esteja lá. Então, enfim. Eu acho isso muito interessante, que inclusive é uma das correções que esse filme faz com relação ao filme anterior. Porque o filme anterior era única e exclusivamente homens. Não, e até os homens que... os cadetes homens do Top Gun, eles são assim, variados, né? Eu não sei. Não, fisicamente falando. Tem um branco loiro, tem um negro, aí tem um mais hispânico, um mais latino. Não, nesse sim. Não, não, nesse. Tô falando desse. Ah, tá. Porque no anterior não tinha nada disso. Não, não. No anterior não tinha nada disso. Então, assim, é legal também com essa questão do elenco, porque você consegue perceber essa preocupação da produção com relação à realidade que a gente vive hoje, né? E sem precisar ficar militando. Exato. O filme não é panfletário em nenhum momento. Pelo contrário, ele passa longe disso. Passa muito longe. Uma coisa que só rapidinho, uma coisa que a gente não falou, é sobre a direção, né? O Joseph Kosinski, que até então era mais conhecido pelo filme Oblivion, que curiosamente também é... Você gosta? Aparentes, rápido? Eu acho legal. Eu gosto também. Eu acho bacana. É um filminho legal. Que é com o Tom Cruise também. É, com o Tom Cruise, exato. É o que eu ia falar agora, né? E ele tá no melhor momento da carreira dele. E é curioso que a sugestão foi justamente do Tom Cruise, por já ter trabalhado com ele, e foi uma sugestão muito assertiva, porque ele não é um diretor que tem uma assinatura reconhecidamente pesada, mas ao mesmo tempo é alguém que consegue imprimir as suas características. E é bem legal, porque o Tony Scott, por mais incrível que ele seja, eu sou um grande fã do Tony Scott, mas ele não tinha uma sensibilidade muito apurada, né? Que louco disso! Ele não tinha. E o Joseph Kosinski, por outro lado, ele tem um romance muito romântico no filme, e tem um drama que apesar de bastante simples e aparentemente clichê, ele funciona bem pra narrativa do filme. E eu gosto disso e eu percebo que é algo que o diretor conseguiu transpor de uma maneira muito boa. Não fica digressivo demais, né? Exatamente. Ele conseguiu empregar de uma maneira muito interessante e muito orgânica. Exato. Muito orgânica. Incrível. Então aproveito, como você sempre, né? Então aproveitando pra fazer coisas que você gosta, vamos dar nota, então. Bom, pra Top Gun Maverick, eu daria uma nota 9. Uma nota 9. Eu gostei muito do filme, eu tive uma experiência muito significativa, que há muito tempo eu não tinha com relação ao fato de ir ao cinema assistir um filme. E o filme é muito bom. Apesar de simples, ele é muito bom, ele é muito operante. Enfim, cara, é um filme que eu gostei muito e a minha nota é 9. Será que o Walter, você tá me ouvindo e parando de banalizar notas altas com filmes bons, com filmes ruins, como ele sempre faz? Cara, eu... Ah, dessa vez eu vou fazer o papel de chato. Não chato, pô, porque eu vou dar nota 8, fica 8,5. Ah, posso fazer um parênteses rápido? Claro. Com a homenagem que fizeram pro... Nossa, a gente não falou, verdade. Pro saudoso. Bem lembrado. A gente falou de toda a galeria de personagens e atores, não falamos. A gente falou do melhor Nick Lannis dos dois filmes, né? Que é o Iceman. Iceman, vivido pelo grande Val Kilmer, né? Pra quem viu o filme e ficou sem entender muito bem o que se tratava, a cena em que ele aparece e tal. O Val Kilmer, né? Que é o ator que dá vida ao Iceman, ele teve um câncer de garganta que, assim, destruiu praticamente ele, assim. Ele tá praticamente sem voz e tal. Ele sofreu bastante com esse câncer, né? E o Tom Cruise fez questão de que ele estivesse nesse novo filme, né? Nessa sequência e a cena envolvendo os dois, assim, é tocante, assim, cara. Te mostra a sensibilidade do diretor que você falou, né? Exato, exato. É muito tocante, assim. Eu confesso que eu fiquei com um nozinho na garganta e tal. E pra quem quiser se inteirar mais a respeito da vida, né? Da carreira e até mesmo da doença que acometeu o Val Kilmer, tem um documentário muito bacana que ele próprio fez, que tá disponível na Amazon Prime Video, que chama-se Val, o documentário, né? Que é sobre a carreira dele e mostra como que esse ator realmente é um ator grandiosíssimo e super espirituoso, assim, tipo, muito importante pra história do cinema. E foi muito tocante vê-lo novamente nesse filme, ainda que de maneira adaptada, mas, né? Muito interessante e muito tocante. Eu gostei bastante e bem... Boa observação, cara. A gente não podia deixar de falar sobre... De nada. E deixo uma pergunta pra você e para o público, que fica no final dessa cena que você ressaltou. Quem foi o melhor piloto? Maverick ou Iceman? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado do nosso episódio. E... E quem não viu Top Gun Maverick, né? Por favor, ainda dá tempo. Tá disponível nos cinemas ainda. Inclusive, voltou ao topo das bilheterias americanas. Que é incrível. Após um mês de lançamento, ainda tá no topo de bilheterias americanas, né? E ainda tá disponível nas salas, pelo menos aqui da cidade, ainda estão disponíveis ainda duas salas com exibição de Top Gun. Então, quem não viu, tiver interesse, eu super recomendo. Eu também. Porque é um filmaço. Boa assistir. É bom. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Walter. Que bom fazer um episódio que a gente concorda, né? Que a gente não sai daqui suando, nervoso e questionando o futuro da amizade. É sempre bom falar de filme bom, né? É sempre bom falar de filme bom. Então é isso, cara. Até mais? Até mais. Até a próxima. Então, até a próxima e bons filmes. Bons filmes.